Boa noite pessoal. Boa noite, boa noite a todos e todas. Hoje a gente vai falar sobre a história do Brasil de novo. Semana passada a gente falou um pouquinho mais devagar, porque hoje não sei, mas acho que vai ser mais fácil. Tem bastante informação na aula de hoje, então a gente vai retomar algumas coisas que a gente viu na aula passada, com a Michelle e com o Lucas, e aí ver como que vai se dar o fim desse período que vai ser chamado tanto de República Ártica, quanto de República Velha também. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre esse período como República Velha. E aí, antes da gente começar a entrar propriamente no conteúdo, eu acho que é bem interessante a gente pensar sobre como esse termo foi construído, né? Porque ele é construído a partir de um movimento que a gente vai estudar na aula de hoje, que é a Revolução de 30, enfim, todas as movimentações ao redor da eleição de 1930. E aí essas pessoas, elas vão, a partir disso, olhar para trás, olhar para esse período e ver o Trógrado, enfim. Então, eu acho interessante a gente pensar sobre esse conceito e pensar como ele foi construído para não ter em mente que foi um período somente com coisas ruins, enfim, como é também na construção da Idade Média, o nome Idade Média. Hoje a gente vai ver, então, sobre essa crise que vai existir, vai ser uma crise agrário-exportadora, basicamente, vai envolver vários setores da economia, vai envolver sociais também. E a partir disso a gente vai ver, então, nos anos 1920, um crescimento também da população, uma chegada maciça de imigrantes aqui. E com essa chegada maciça de imigrantes, a gente vai ter um processo de urbanização muito forte também. E aí, eu queria que vocês me respondessem ali no chat, por favor. Quem gosta de samba? Quem gosta de samba, gosta de ouvir, gosta de dançar, gosta de... Poxa. Gosta de acompanhar. Ítimo, esse estilo musical. Me digam. Se tem alguém aqui que gosta de samba, se aprecia esse estilo. E por que eu estou perguntando isso? Por que eu estou falando de samba? Com esse processo de industrialização, a gente vai ter muitas mudanças. A gente vai ter a chegada de novos personagens, a gente vai ter a chegada de novos hábitos, novos costumes. Porque toda essa vida voltada para a cidade, ela vai trazer isso, então. E aí eu falo do samba, porque... Nesse período, a gente vai ter, em 1916, a gravação... A gravação, em 1916, do primeiro samba no Brasil. E aí eu acho que é interessante a gente saber disso, porque vai ser no mesmo período em que o rádio vai estar em expansão também, como um sistema de comunicação, mas também como um meio de lazer para as pessoas. Então, eu acho legal trazer isso para vocês. Outras coisas que vão estar em expansão nesse período vai ser também a invenção, a adoção do telefone, do avião, que a gente vai ver depois que Santos Dumont criou o avião, né? E depois vai se suicidar justamente pelo avião também, por um movimento que a gente vai estudar na aula de hoje, que foi a Revolução de 32 de São Paulo. No futebol, a gente vai ter também várias mudanças. O futebol, ele era visto como um esporte de elite, e nesse período ele vai começar a ser modificado, enfim, a gente vai ter a formação de clubes populares. Então, ele vai, aos poucos, começar a se tornar algo muito mais popular do que elitizado. Enfim, vão ter diversas modificações culturais com esse processo de urbanização. Além disso, a gente vai ter, como eu falei antes, a expansão do rádio, e que vai servir, de certa forma, tanto para dar visibilidade para essas modificações, mas também para as modificações políticas, que a gente vai ver logo mais. Para começar, a gente, eu coloquei aqui o ano de 1922, porque ele é um ano muito importante. Tem muita coisa acontecendo nesse ano, e é legal a gente dar uma coisa especial para ele. Em 1922, como vocês provavelmente já ouviram falar algum dia, ou se não vão ouvir agora, aconteceu a Semana de Arte Moderna na cidade de São Paulo, aqui no Brasil, e foi um movimento cultural, um movimento artístico, que teve o principal objetivo mostrar as imagens que os pintores e os artistas brasileiros tinham dos europeus, mas também mostrar o que estava sendo produzido aqui, o que era feito por pintores daqui, e artistas daqui, valorizando a cultura nacional. A partir disso, a gente vai ter, então, figuras muito emblemáticas, provavelmente vocês já ouviram falar também que a Tarsila do Amaral, que pintou esse quadro, que vocês estão vendo, pintou a Coru, tem o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o músico Heitor Villa-Lobos, enfim, todas essas pessoas vão estar envolvidas nesse movimento. Isso em 1922. Ainda em 1922, foi feita a primeira transmissão radiofônica realizada oficialmente no Brasil. Essa cerimônia, eu falei antes para vocês, o rádio, ele vai estar se popularizando. Então, essa cerimônia, ela vai ser realizada pelo, então, presidente, o Epidácio de Pessoa, durante a abertura da exposição do Centenário da Independência, que é outra coisa que vai dar uma aura mais especial para esse ano, que vai estar fazendo 100 anos da Independência do Brasil. Então, a gente vai poder ver várias mudanças nesse sentido, várias mudanças nesse contexto. E aí, o rádio, dando mais enfoque para esse tema, ele vai vir, como eu falei antes, tanto para manifestações culturais quanto para manifestações... Então, para entender um pouquinho mais dos aspectos culturais, de como é que estava esse lado mais artístico, o que estava acontecendo, mas para a gente entender como é que estava organizada essa sociedade, essa economia, vamos lá. A gente fez esse esquema aqui, que eu acho que ele, a partir da minha fala, vai ser bem fácil de vocês se localizarem, para lembrar, e para estudarem depois da aula, começando pelo café. E por que começando pelo café? O café, ele vai ser o principal produto da atividade agroexportadora, que vai ser o principal produto nacional na economia durante esse período. E desde a Primeira Guerra Mundial, do período de... Do período da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter um crescimento a partir dele, também das indústrias e dessa urbanização que eu vinha falando para vocês antes. Aí, consequentemente, com a urbanização, a gente vai ter as indústrias, a gente vai ter um crescimento demográfico muito grande por conta da chegada de imigrantes também. E aí, a gente vai ter a formação de um outro ou o aparecimento de uma outra camada social, enfim, de um outro grupo, que são os operários. Os operários, então, eles vão ter reivindicações diferentes. E o que eu digo quando eu quero dizer com reivindicações diferentes? Como processo de industrialização, a gente tem que pensar o quê? Que a gente está falando da República Velha, aquela primeira república. A gente está nos anos 1920, e aí, nesse período, não existiam leis trabalhistas, os industriários simplesmente achavam que explorar o operário era a única opção, que os operários não eram dignos de direitos, enfim, toda essa história. E, então, as reivindicações vão ser muito diferentes nesse sentido, porque os operários vão pedir, vão lutar cada vez mais por melhores vidas, melhores condições de trabalho, e os industriários então vão vir num movimento contrário, buscando somente o lucro e toda essa conversa que a gente já conhece. O PCB, a partir dessas reivindicações, os operários, eles vão, então, se organizar, desde o início vão, vão, a gente vai ver organizações do operariado nesse sentido de reivindicar melhores condições, qualidade de trabalho. E o PCB, ele também, em 1922, ele começa a participar muito mais, o PCB é o Partido Comunista Brasileiro, para quem não entendeu a sigla, e ele vai começar, então, a participar muito mais ativamente desses movimentos, então, de forma a liderar esses operários e participar mais ativamente dessas reivindicações, desses movimentos. Aí, em 1922, também, a gente vai ter as eleições, e nessas eleições, a gente vai ter a disputa entre o Arthur Bernardes e o Nilo Peçan. Se vocês lembram da aula passada, o pessoal comentou que as eleições e todo o processo político dessa Primeira República envolviam políticas de coronelismo e, principalmente, a política dos governadores, conhecida também pela política do café com leite ali de São Paulo e Minas Gerais. Essas eleições, elas vão se dar nesse mesmo contexto. o Arthur Bernardes vai discutir com o Nilo Peçanha e aí, a gente tem um agravante, não sei se dá para dizer se é agravante, mas um temperinho especial que, durante essa eleição, vão veicular duas cartas. Essas cartas, elas vão conter algumas ofensas, algumas provocações políticas e vão ser, o Paulo vai dizer que elas foram feitas e foram escritas pelo Arthur Bernardes. Ele vai negar a vida inteira que fez e que escreveu essas cartas, mas, enfim, a gente não tem certeza. Ele vai negar, então, e essas cartas, elas vão fazer referência e vão atingir politicamente o ex-presidente em especial, o ex-presidente Hermes da Fonseca. O Hermes tinha sido presidente em um período anterior, alguns anos antes, e ele estava afastado do cenário político nesse momento e, a partir dessas cartas, então, ele vai ser preso no Epitácio Pessoa, que era o presidente 2, vai mandar prender ele e, a partir disso, a gente vai ter inúmeras rebeliões no exército porque ele era um homem de muita admiração, dá para se dizer. Então, essa prisão vai gerar consequências inimagináveis que a gente vai ver depois, os movimentos militares vindo de dentro do exército que vão acabar realizando ainda mais essa república e dando mais força para essa crise. E aí, vocês estão vendo ali que, do lado do Hermes, tem um coraçãozinho e tem o coraçãozinho Nair. Quando a gente vai falar de história da república brasileira, normalmente, a gente vai ouvir falar sobre esses nomes, Arthur Bernardes, Nino Poçanha, o Hermes, daqui a pouco a gente vai ver com o movimento de Trento Getúlio Vargas, e aí é homem, 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 política, 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 política. E aí, eu acho legal a gente dar um mínimo espaço para mulheres que tiveram participação política nesse período, por menor que tenha sido ela, e conversar e falar sobre elas. A Nair de Tefé, ela vai ser casada com o Hermes da Fonseca, ela vai ser a segunda esposa dele, e, então, ela vai exercer tanto no período em que ele é presidente, em 1914, ele mais anterior ao que a gente está falando aqui agora. Quanto neste período da prisão dele, que é posterior, ela vai exercer um papel político muito importante, ela vai revolver as idas para o Palácio do Catete, ela vai trazer muita coisa popular lá para dentro, a cultura popular vai ser um pouquinho que seja desse ambiente mais fechado que era a política nesse momento, e, então, ela vai trazer essas novidades, esse mundo político, e vai se apropriar dele um pouco mais, a partir do Hermes, enfim, porque, inclusive, ele pedia opiniões dela tanto para agir politicamente quanto para agir no sentido do setor militar, ele sempre pedia a opinião dela para várias dessas ações, então, acho legal a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que não existiu, que a gente nunca ouviu falar, mas é legal, elas estavam ali, e apesar de ser uma mulher de elite, apesar de ser uma mulher, sei lá, de ser uma excepcionalidade, ela estava ali, exercendo esse papel político, então, a partir da prisão dele, voltando, a partir da prisão dele, a gente vai ter diversas rebeliões em unidades do exército, que é o que o Luiz vai falar um pouquinho melhor agora. Ah, passei dois sem querer, vou ligar, foi, foi aí, ligou? Perfeito, então, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre o tenentismo, muito importante na década 20, principalmente, 1922 e 1927, vou falar o início, o que foram revolta dos tenentistas na década de 1927, e não eram os tenentistas? Então, o corpo me acha que está cortando bastante? Vou tentar colocar aqui, só um minutinho. Melhor agora? me ouvem bem? Ou não me ouvem? Ok, então, a gente tem no, me perdi aqui um pouco, no exército, a gente tem os oficiais de segunda patente, que eles representam, que eram os primeiros e segundos tenentes, que eles representavam 65,1%, exatamente, segundo Lilia Schwartz e Eluísa Starlin, do corpo militar. Então, 65% eram primeiros ou segundos tenentes, e os capitães representavam 21,3%. isso já dava quase todo um fato capaz de intervir, porque eles sempre tinham muito na década, militares e... tá, eu vou tentar bem... ver se vai rolar. o governo centralizado capaz de intervir, porque o melhor seriam os militares, os recursos naturais, e o proteção dos estrangeiros, o tenentista que gostavam, que o Brasil tinha com o exterior, com os estrangeiros, enviando seus representantes para explorar, está melhor agora, só sem a... interagir... com o que eu coloquei um xizinho aqui, que ele era... mas na hora de transformar em PDF ele travou. e a corrupção é um pouco a relação com o governo centralizado, então, eles eram... os governos e as políticas regionais, porque no pensamento do Tenente, isso... muitas... não sei se é... finalizado sempre que o presidente tomava uma decisão, ela passava pelos estados para que os estados também implantassem sobre seus domínios. E como... corrupção no... regiões governadas pelos preços do Estado, que na época eram presidentes de Minas Gerais, presidentes do Rio Grande do Sul, que mais... essa é a base que tem em mente com o Enem. Agora, vou passar um pouco para a gente sobre as voltas que essas que eu falei que foi em 1922 e em 1927. a gente tem, em primeiro, dia 5 de julho de 2018, a revolta dos 18 do Forte. O que foi a revolta dos 18 do Forte? Fica muito conhecida, porque após um embate com o 18 tenente, Sasha faixa com porcaria. Pessoalmente, né? E mesmo só para mim, por causa da Wi-Fi, eu vou tentar vamos ver o que rola, porque eu não estou conseguindo conectar em outra rede. E aí tá, vamos lá, vamos tentar aqui. Então, pessoal, a revolta é conhecida porque esses 28 tenentes, eles avançam na rua aberta, assim, com a força militar do governo. Nessa caminhada dos 28, 10, de certa forma, desertos caminhados, eles abandonam a caminhada. E o sorte, eles permanecem até o final. E o governo vamos derreter os caras que eles estão aqui incomodando. E desses 18, eles sobrevivem. Então, aqui tem um marco muito forte de uma das revoluções tenente a primeira. Exato depois, nós temos o início da revolução paulista em 1924. É, isso, que é a revolução paulista, ela vai ficar conhecida como o maior poder bélico envolvido nas revoltas. Ela foi na cidade de São Paulo 21 dias nessa época. com a nova nova digamos a calmaria de Manaus, que essa também é muito importante, tem um entre os cientistas, que ela acontece devido a empresa. Então, o preço da borracha cai em Manaus, na borracha a peraí, peraí, ee, ee, a vai Tu me ouve, Betânia? Eu consegui conectar em outra rede aqui, eu não sei se... Te escuto. Por enquanto, tá bom. Vai falando, vamos ver. Tá, eu vou tentar continuar aqui. Então, pessoal, a Comuna de Manaus acontece em 1924 e ela volta naqueles ideais tenentistas, que é uma pressão muito grande dos tenentes que, após a queda do preço da borracha, muitas pessoas perdem dinheiro e, entre essas pessoas, a maioria eram tenentes que estavam comandando as seringueiras em Manaus. Então, em cima disso, já tinha outra questão que incomodava muito os tenentes. Ah, tá. Então, já que cortou tudo aqui, pessoal, eu vou voltar. Vitor, posso voltar aqui nas... começar as revoltas tenentistas ou quer que eu volte no começo do tenentismo mesmo? Então, tá, pessoal. Falei aqui com o Vitor. Como estava muito ruim, eu vou tentar começar aqui do começo, começo mesmo. Depois que a Bethânia deu o fim na parte dela, vamos voltar aqui para o início. Então, pessoal, o que foi o tenentismo? O tenentismo, ele é caracterizado como as revoltas tenentistas do ano, da década de 1920. Mais precisamente, entre 1922, que é a Revolta dos 18 do Forte, a 1927, que é quando, de certa forma, acaba, entre aspas, a coluna Prestes. Então, quem eram os tenentes? Tá aqui, os oficiais de baixa patente, primeiros e os segundos tenentes, esses que representavam 65% do corpo de oficiais do Exército. Dos 35% que sobram, nós temos 21% como capitães. Então, esses dois grupos, eles formam quase que o corpo de oficiais do Exército completo. E como os tenentes, eles tinham, digamos, uma baixa remuneração, eles estavam descontentes com a política atual, a gente tem a formação do tenentismo, do grupo dos tenentistas. E o que que eles buscavam? Eles buscavam um governo centralizado, que a gente tem aqui, nesse xizinho, contra o regionalismo, porque eles acreditavam que a maior corrupção que acontecia no governo brasileiro, acontecia nas regiões, nos estados, que nessa época eles eram governados por presidentes dos estados, não existiam ainda os governadores. Então, a gente tem o governo centralizado capaz de intervir na economia, o desenvolvimento dos recursos naturais do Brasil, a industrialização, e principalmente o protecionismo contra os estrangeiros. porque tinha-se muita, essa questão, os tenentistas, principalmente, não gostavam da relação que o Brasil obtinha, tinha com as potências estrangeiras, que enviavam, digamos, representantes, vamos usar essa palavra, para explorar as riquezas do Brasil. Então, por fim, aqui nesse slide, a gente tem que os tenentistas, eles eram abertamente contra a corrupção, seus discursos baseavam-se no combate à corrupção. porque, novamente, eles acreditavam que a maior corrupção, ela se dava nas regiões estatais, porque a gente tinha a legislação governamental, e ela tinha que se espalhar pelos estados, mas ela também tinha que ser aprovada pelos presidentes dos estados, para que houvesse a funcionalidade da máquina estatal. Fechou aqui, todo mundo viu bem? Vou passar o slide. Bom, pessoal, agora a gente vai chegar nas revoltas tenentistas. Vamos chegar nas revoltas tenentistas, que é o, digamos, o foco desse movimento. Nós temos a Revolta dos 18 do Forte, que ela aconteceu em 5 de julho de 1922, e ela é chamada de 18 do Forte, porque, após o embate entre os tenentistas e as forças governamentais, o exército, no caso, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, nós temos 28 tenentes, que eles começam uma marcha contra a base dos inimigos, vamos pôr nesses termos. Desses 28, 10 desertam no caminho e sobram apenas 18. Esses 18 persistem na caminhada e 16 são mortos pelas forças inimigas nesse combate. Então, é autorizado a abertura do fogo contra os tenentes e apenas dois sobrevivem. Por conseguinte, aqui, eu errei a data, 5 de setembro de 1924, exatamente dois anos depois, que nós temos a Revolução Paulista, que ela é conhecida como o combate, com o maior poder bélico dentre todas as revoltas tenentistas. Ela ocupou a cidade de São Paulo por 21 dias, até os tenentistas ficarem sem fôlego, vamos pôr assim, e serem derrotados. Por conseguinte, a gente tem a comuna de Manaus. A comuna de Manaus, ela se dá porque nós temos uma queda muito grande no preço da borracha, que era o principal sustentáculo do norte nessa época, e muitos tenentes eram proprietários de seringueiras, eles perdiam muito com a queda do preço da borracha. Então, em cima disso, nós temos o que eu disse novamente, a corrupção administrativa do Estado, que era um descontentamento já dos tenentes no começo do movimento. Então, ele vai se agravando, aqui nós já temos mais dois anos em cima da Revolução Paulista e da Revolta dos 18 do Forte, desculpa, da Revolta dos 18 do Forte, e da Revolução Paulista, que acontecem no mesmo ano, que é a comuna de Manaus. O governo, para tentar nos dar a volta por cima na questão do preço da borracha, ele cria uma política de créditos, que foi um fracasso. Essa política de créditos, ela é um fracasso, e acontece que os sustentantes proprietários, eles se endividam absurdamente. Eu vou tentar deixar a câmera ligada agora, ver se rola, que eu mudei para a internet melhor aqui da casa, ver se dá certo. Então, aqui tem, na comuna de Manaus, tem uma forte pontuação para, novamente, para o governo, o governo tinha que estar na mão dos militares. Fechou aqui? Agora nós vamos chegar nessa flechinha aqui, que é a mais importante do momento, que seria a coluna Prestes. Aqui. Então, a coluna Prestes, ela vai do ano 1925 a 1927. E o que a coluna Prestes vai amar? Estou meio ruim com as palavras hoje. Então, aqui, eram os tenentes paulistas, liderados por Miguel Costa, e os militares sub-elevados do Rio Grande do Sul, liderados por Luiz Carlos Prestes, que nomeia a coluna Prestes. Vocês lembram que, no começo da aula, a Betânia falou do PCB, que é o Partido Comunista do Brasil? Então, o Luiz Carlos Prestes, após o seu exílio, que, depois do ano 1927, quando a coluna Prestes é desmembrada, os seus participantes, os tenentistas, que fizeram parte da coluna Prestes, eles tiveram que se exilar ao longo da América do Sul. Os principais países foram Bolívia e Paraguai. Então, o Luiz Carlos Prestes, ele vai se filiar ao PCB em 1930, quando as tensões estão à flor da pele, que a Betânia vai falar um pouquinho mais à frente. Então, para acelerar um pouco aqui, por causa da minha internet horrível. A coluna Prestes pregava a derrubada do presidente Arthur Bernardes, aquele carinha das cartas falsas, o voto secreto, que nessa época o voto não era secreto, as eleições. nós vamos falar um pouquinho mais adiante, se der tempo também, sobre as eleições. O voto não era secreto, o presidente e o vice eram escolhidos de forma separada e não tinha segundo turno. Na Primeira República funcionava a política assim até o Código Eleitoral de 1932, que ele ocorre em fevereiro de 1932. Certinho, então? Então, além do voto secreto e dessa reforma eleitoral, clamava-se muito por uma reforma do ensino público, a obrigatoriedade do ensino primário, outra coisa, que não era necessária uma formação fundamental, primária, para concorrer às eleições na Primeira República, e a moralização da política. O que era a moralização da política? Novamente, a gente volta para as fundações do tenentismo, que era o combate à corrupção a toda, digamos, a toda força. Então, sempre nos ideais das revoltas tinha a moralização da política e o combate à corrupção. Então, os tenentistas da coluna prece, eles se juntaram no Mato Grosso e eles cruzaram mais de 12 estados e percorreram 25 mil quilômetros em dois anos e meio. E aqui, que a gente tem essa frase que o general Dutra, ele é citado aqui no livro da Lilia Schwartz, que é, anos mais tarde, o general Dutra se lembraria da atitude assumida pela maioria dos militares para combatê-los, combatê-los, os tenentistas da coluna prece, deixe que passem, diziam uns aos outros. Então, após esse deixe que passem, a gente tem uma investida maior e o desmembramento da coluna prece em 1927, que eles são forçados todos ao exílio, ao exílio na América do Sul, ao longo da América do Sul. Agora é com a Betaine. Tô aqui, tô aqui. Ah, desculpa pela internet ruim, acabei matando. Não, foi nada, não tem culpa. Precioso. Vou ligar a câmera, calma aí. A gente vai começar a treta. Assim, o Luiz falou ali, aí a gente vai dar continuidade agora, no movimento e nas eleições de 1930. O Arthur Bernardes, o das cartas falsas lá, o tio das cartas falsas, ele tava no poder e aí a gente tinha que ter uma sucessão. Ele vai ser sucedido pelo Washington Luiz, então, a gente vai ter as eleições. O paulista, carioca, né? Porque ele era carioca, mas ele foi eleito pela política dos governadores como paulista, Washington Luiz. E, então, ele vai ter, ele vai governar ali pela, nesse período, né? Ele vai ter o governo dele muito afetado pela crise de 29, que vai ter semana que vem um pouco melhor. Mas, então, vai, vai, a crise de 29 vai afetar muito economicamente o governo dele. E, então, vai acabar, consequentemente, afetando também a sucessão presidencial. Como vocês bem lembram, a política dos governadores era ali São Paulo e Minas. a gente está em São Paulo agora, a gente vai para quê? Para Minas. Só que não, né? O que eu acho que o Luiz vai fazer? Ele vai, ao invés de apoiar o candidato de Minas, o Antônio Carlos de Andrada, se eu não me engano, ele vai fazer o quê? Ele vai apoiar o Júlio Prestes, que é um outro paulista. e aí tem um fato muito engraçado dessa época, que o candidato ele vai, o mineiro, na verdade, o Andrada, ele vai num comício, e aí vai ser aquele comício em que o Washington Luiz vai vai dar um discurso, enfim, e vai declarar o seu apoio ao próximo candidato, ao próximo presidente da República. E quando o presidente declarava esse apoio, era certo que aquele candidato ia ganhar, enfim. E ele vai felizinho lá, chama todas as amizades dele, olha lá, ele vai falar de mim, ele vai falar de mim, ele senta do lado do Washington Luiz e o Washington Luiz levanta para dar um discurso e vai falar de quem? Todo apoio a Júlio Prestes, ao candidato paulista. a partir dali, então, a gente vai ter inúmeras crises se desencadeando por causa dessa quebra da tradição, dessa política dos governadores. E aí, a gente vai ter a formação da Aliança Liberal. E a Aliança Liberal, ela vai trazer o que para o Brasil? O que é isso? Com o próprio nome, já diz, uma aliança, e vai ser basicamente formada pelos estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e da Paraíba. Eles vão trazer uma nova forma de pensar o Brasil e vão lançar o Getúlio Vargas como candidato à presidência da República, tendo João Pessoa como vice. E aqui, uma curiosidade, vocês me ouviram falar há alguns segundos atrás que dessa Aliança Liberal participavam o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Eu nunca tinha me dado conta, mas João Pessoa é a capital da Paraíba, né? E é por causa desse cara, é por causa da morte dele que eles homenagearam então a cidade. Uma curiosidade. Então, a gente vai ter a formação da Aliança Liberal, eles vão lançar o Getúlio como candidato à presidência porque eles vão estar revoltados que o Aston Luiz não quis mais apoiar a política dos governadores, da segmento, quebrou com aquela tradição. Eles vão apoiar então essa candidatura. Aí, eles vão então disputar as eleições, vão fazer campanhas nas ruas, vão se utilizar dos rádios para vocês, então vai ter uma transformação nesse modo de fazer as campanhas, essas campanhas eleitorais. E, então vai acabar que o Júlio Pessoa ele vai ganhar. Apesar dos pesares, ele ganha, né? Ele tem o apoio do Aston Luiz, ele tem o apoio do atual presidente. Então, ele está esperando. E até aí está tudo bem, sabe? Está tudo bem, está tudo calmo. Mas não fica assim por muito tempo. A gente sabe. Então, o Getúlio, ele vai e pensa assim, ó, tá, tudo bem, eu aceitei. Ele aceita, inclusive, a vitória do Júlio Prestes. Ele não gosta, é claro, mas ele, enfim, aceita e tudo bem. Só que, a gente vai ter o assassinato do João Pessoa, lá na Paraíba. Cozinho, na casa de Chacos, amigo dele, conversando. Pai, ele vai ser assassinado com tiros a queima-roupa. E aí, o que a gente vai ter? O Getúlio vai olhar para aquilo e vai pensar assim, ó, não, isso aí não vai ficar assim. Mexeu com, mexeu com todo mundo aqui, mexeu com bonde. Aí ele vai pegar o quê? Ele vai começar a organizar um movimento criado por ele, por outros militares, por, inclusive, tenentes, como o Luiz acabou de falar, esse pessoal, alguns deles vão apoiar esse movimento do Getúlio e vão, então, rumar ao Rio de Janeiro, enfim, para tirar o Washington Luiz do poder. Para deslegitimar ele enfim, para acabar com tudo isso. É como uma forma de vingança ao assassinato do João Pessoa. E aí, esse movimento, ele vai dar fim a essa república oligárquica, a essa república que a gente chama de velha e vai ser inaugurado, pode passar, inaugurado com essa, esse episódio que a gente chama de Revolução de 30. E aí, eu coloco revolução entre aspas, porque como que a gente precisa discutir quando a gente fala de revolução e o movimento de 30 não foi bem, não dá para se dizer bem que ele tem especificamente uma revolução. E aí, eu trago, inclusive, uma, a citação. 30 não significou nenhum rompimento radical com o passado, nem remoto, nem recente. As lideranças empresariais passaram intactas para o novo regime, como viria a acontecer igualmente com as lideranças operárias, colaboracionistas e com as oligarquias que se plantearam um pouco, mas elas chegaram e ir à lua. Logo, rarefeitas retomaram a série dos seus interesses das duas associações e dos seus domínios regionais. E o que quer dizer isso? A gente vai ver um movimento, esse movimento de 30, ele vai ser liderado, encabeçado por elites, mas vão ser, como é que eu posso dizer, tipos diferentes daqueles que já estavam no poder. Não vai ser realmente uma mudança de ordem, uma mudança de classe no poder, enfim, toda a ideia que a palavra de revolução propriamente traz. Então, a gente vai ter inúmeras interpretações para esse movimento, falando que seria revolução, não seria, mas acho interessante trazer essa reflexão. o Getúlio, então, ele vai para lá, vai rumar com os governadores para o Rio de Janeiro e o Washington Lewis, é engraçado que ele vai dizer assim, ele vai estar consciente desse movimento deles para o Rio de Janeiro e ele vai dizer assim, eu só saio daqui em pedaços, ninguém me tira daqui, aqui é o meu lugar e eu não vou ser aqui. Menos de 30 dias ele pega e sai de lá voado e vai para o exílio. Porque as forças do Getúlio vão chegar até lá, vão ser muito bem recebidas, vamos dizer assim, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro. Ele vai ter um apoio muito bom. E aí, ilegitimamente, ele vai, então, eles vão tirar o Washington Lewis do poder, vão tomar o poder e aí o que vai fazer? É uma junta provisória, uma junta pacificadora que vai dar o poder para o Vargas. Então, ele vai assumir o poder a partir de um golpe inconstitucional e vai, em 1930, iniciar, então, o governo Vargas, enfim, que vai ser o marco de fim da República Velha, da República Oligarca, e o início de um período que pode ser chamado tanto de República Nova, mas que a maioria de vocês provavelmente já conhece ou já ouviu falar como era Vargas, ele vai e volta. Ele está assim, ó, vou, voltei, vou, voltei. Aqui ele chegou num primeiro momento. Então, ele vai chegar, então, eles vão assumir o poder, essa junta pacificadora, em 1930, e aí algumas das primeiras medidas, ó, que interessante o que ele faz quando ele chega lá no poder. O Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas Estaduais e as Assembleias Municipais foram dissolvidas. Os políticos eleitos durante a Primeira República perderam seus cargos. Os presidentes dos estados foram substituídos por interventores, a imprensa de oposição foi censurada. Eu acho que desde a Constituição de 1824, todos os postos do poder no país estavam sendo ocupados por civis e militares não eleitos. Como eu falei antes, ele foi, chegou até o poder e legitimamente tirando o, depondo o Washington Luiz. É, e aí ele vai chegar aqui já fazendo medidas, né, porque ele vai encontrar o país numa crise. É, e aí um aspecto interessante de se falar é que a gente vai ter ao mesmo tempo em várias partes do mundo a ascensão de regimes totalitários. A gente vai ter o Mussolini na Itália, o Hitler na Alemanha, o Salazar em Portugal. É, então vão ter vários regimes, várias ideias ganhando força nesse momento, tá, que vão influenciar o Brasil, sim. É, e a gente vai ver um pouquinho melhor daqui pra frente, é, mas o Vargas, ele vai ser, ele vai ser simpático a esses movimentos. e econômica, a medida que ele vai trazer vai ser algo bem interessante, porque, se vocês lembram lá no começo da aula, eu falei que o café era um dos produtos e era o produto que mais dava lucro, que mais movimentava a economia brasileira. a gente vai tentar uma crise do café muito porque vai ter uma superprodução e o governo pra garantir o preço das exportações do café vai, então, comprar várias sacas de café e vai queimar. Exatamente, ele vai queimar muito, muito, muito café. É, o preço que tá o café hoje, né, a gente fica ele vai queimar muita saca de café pra quê? Pra garantir o preço pra esses produtores, pra esses cafeicultores, pra que se dê um jeito nessa crise econômica. Além disso, aí, ó, é interessante a gente pensar. O governo era provisório e getulizador sobre dois assuntos. A convocação de uma assembleia constituinte e a data para uma nova eleição presidencial. O que quer dizer? Ele chegou lá, tomou o poder e, ó, 930, 31, 32, e ele vai empurrando com a barriga até onde der. Ele não tá afim de pensar em novas eleições, ele não tá afim de convocar a construção de uma nova carta constitucional. E isso vai ser um dos fatores que vai enlouquecer os paulistas, como vocês vão ver agora. Vamos ver se vai dar um tempinho rápido. Então, pessoal, os paulistas, eles estão, digamos, entalados com o Vargas e o governo provisório na garganta desde o golpe de 1930, né? O Washington Luiz, ele é deposto de uma forma antidemocrática. Então, em 1932, com o Vargas, com a Betânia que eu vou te falar, empurrando com a barriga a questão de chamar uma constituinte para poder fazer uma nova constituição, que essa poderia chamar uma nova eleição para presidente, em 1932, a gente tem um estopim e, em 9 de julho, os paulistas angariam forças, né, para fazer a revolução de 1932. Ela dura três meses e, aqui, o Estado de São Paulo organiza uma junta revolucionária com o objetivo de lutar contra o governo. Se eu não me engano, apenas os trabalhadores, trabalhadores mais, digamos, subalternos, vamos colocar bem assim, eles ficam de fora desses primeiros passos dessa revolução. Então, o objetivo era lutar contra o governo para, assim, estabelecer um novo governo democrático. Então, a gente tem 40 mil combatentes paulistas, isso entre a Força Pública paulista, a Polícia Estadual e partes de divisões do Exército, contra só 100 mil oficiais que o governo junta entre homens do Exército, da Marinha e da Polícia. Então, aqui, lembra que a Betânia falou no comecinho da aula que a gente tem a utilização do avião como meio de combate? Então, os dois lados utilizam o avião para bombardear um ao outro. A gente tem, se não me engano, a manufatura de bombas caseiras, que são jogadas nos aviões e eles deram muita sorte em que algumas eram mal feitas e não explodiram. E a utilização do avião vai ser, nessa revolução, vai ser uma das causas do suicídio do Santos Dumont. Anos depois, a gente tem um sobrinho dele que ele fala que o Santos Dumont já estava em depressão e a depressão dele agrava num ponto muito agudo com a utilização do avião na Revolução de 1932 e ele acaba se suicidando. Então, após essa pequena contextualização, a gente tem várias charges como essa aqui, no caso, aqui é um panfleto, que é você também deveria, você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência. Os paulistas precisavam de gente, precisavam muito de gente, tanto que a rendição deles ocorre aqui, logo, menos de três meses depois do início, em 2 de outubro de 1932, por falta de forças, por falta de fôlego, vamos dizer assim, os paulistas se rendem às forças governamentais. Mas, a gente tem dois lados da moeda aqui, dois lados da moeda. Vargas, ele postou, digamos, ele postou no seu Twitter que a revolução de 1932 foi completamente desnecessária, que não precisava fazer isso porque a Constituinte estava a caminho e a Constituição iria acontecer. Mas, agora a gente tem o outro lado da moeda, os paulistas postaram no seu Twitter que nada de constitucional iria acontecer sem a revolução de 1932. Então, a gente tem os dois lados da moeda e eu, sinceramente, honestamente, prefiro acreditar no tweet postado pelos paulistas. que após a revolução de 1932, a gente tem dia 3 e 5 de 1933, como está aqui, as eleições para a Assembleia Constituinte. E o que acontece? As eleições, elas finalizam em novembro, que os eleitos, eles tomam posse em novembro. E aqui, para voltar ao que a Betânia falou uma coisa muito importante também, é que nós temos a primeira deputada, a única deputada federal mulher entre os eleitos para a Assembleia Constituinte, que é, vou pegar minha colinha aqui, a Carlota Pereira de Queiroz, que ela era médica e também ela era uma deputada e ela foi eleita para a Assembleia Nacional Constituinte. Oito meses depois, em julho, isso, novembro, julho, dia 16 de julho de 1934, nós temos a Constituição. Então, a Constituição deixou o Vargas puto, ele foi novamente para o seu Twitter reclamar. Por quê? Porque o Executivo, agora, ele era fiscalizado pelo Legislativo. E a gente volta no slide anterior do interior, aqui no último, que a Betânia falou, que o Vargas, ele substituiu todas as posições que poderiam ferir o seu governo. E ele tomava as decisões e nomeava as pessoas que favoreciam a ele nos cargos governamentais. Correto, Betânia? Correto. Deixa eu ver. Então, o Vargas, agora, ele era fiscalizado pelo Legislativo. Aqui, o fim dos decretos em favor do chefe do governo provisório, que era ele, a independência do Tribunal de Contas e o mandato de quatro anos sem reeleição. Isso foi o que deixou ele mais puto da cara. Porque agora, ele não poderia governar por tempo indeterminado. que era o que o golpe de 1930 permitia a ele. Então, mas, mesmo assim, em 17 de julho de 1934, exatamente um dia depois, Getúlio Vargas é eleito de forma indireta, sem o voto, que, em 1932, ele passava a ser, além de secreto, para a maioria da população, ele era o voto que incluía as mulheres. Então, em 1932, aqui que está em negrito, o Código Eleitoral, ele é o primeiro Código Eleitoral do Brasil a incluir o voto feminino. Porém, em 1934, aqui já em parte da era Vargas, o presidente Getúlio Vargas é eleito por voto indireto. Perdão. Aqui. Então, vamos fazer, só para acabar a aula aqui, deixa eu só ver aqui. Ah, tem isso aqui ainda. eu queria fazer um adendozinho, mas eu vou deixar a Bethânia terminar aqui. Beleza? Capaz, faz. Não vai dar tempo de explicar isso aí em dois minutos. Ah, tá. Então, eu só queria fazer uma comparação de como eram as eleições, como eram as eleições, quem podia votar na Primeira República e como ela, como se torna, né, após o Código Eleitoral de 1932. Então, na Primeira República poderiam votar homens maiores de 21 anos alfabetizados e isso dava 2,5% da população. Esses homens, cada estado, ele elegia três senadores para o mandato de nove anos. Os senadores, eles tinham seu mandato em nove anos e os deputados, aqui eu não tenho o número exato, para mandatos de três anos. O voto não era secreto, aquilo que eu falei antes, o presidente e o vice eram eleitos de forma separada e não tinha segundo turno. Se houvesse um empate ou se não houvesse a maioria de um candidato sobre o outro, era o Congresso que decidia quem iria governar. Então, após o Código Eleitoral de 1932, nós temos o voto secreto e a inclusão do voto feminino, bem como a Carlota Pereira de Queiroz, que é uma primeira mulher, a primeira mulher e a primeira deputada federal da história do Brasil a participar da Constituinte. da Constituinte. da Constituinte.